Olá, meus leiteiros lindos! Aqui é a Estéia e hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre o curso que eu fiz na faculdade, o que eu tô trabalhando hoje em dia, depois de formada, e como foi o meu processo com o Fies. Fica aí, eu espero que você goste! Então, antes da gente conversar esse vídeo, não esquece de me seguir nas redes sociais e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque aqui tem vários conteúdos super legais, de uma designer, que não é bem designer, mas eu vou explicar pra vocês. Então, eu me matriculei na faculdade com 17 anos, em 2010, eu me matriculei no curso de Design Digital da Embi Morumbi, que hoje mudou bastante a grade, eu vou falar um pouco pra vocês como foi o curso, mas eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês, na descrição, o link do curso de como a grade tá hoje em dia, porque realmente ela tem esse negócio de ficar mudando o tempo todo. Como eu cheguei na decisão de fazer Design Digital? Desde que eu tinha 13 anos, mais ou menos 13, 12 anos, foi quando eu fiz o meu primeiro blog. Sim, eu tinha blogs antes do meu blog atual e antes do canal, eu tive um blog. E eu comecei a super gostar desse universo, aí eu comecei a ver vários tutoriais e fazer templates. Na época, eu usava Fireworks, usava Frontpage, coisas super ultrapassadas hoje em dia. Eu não tinha essas coisas do YouTube e tal, você ia ter que atrair um site super trash na internet de escalada. Mas aí eu me apaixonei por esse universo, eu passava horas fazendo leados, procurando fotos, e eu falei, nossa, isso é muito legal, né? Aí eu me treinei no colegial e durante o colegial eu tava com a ideia de talvez... Eu sempre soube que eu queria trabalhar com conteúdo. Então eu pensei em jornalismo, pensei em publicidade, pensei em fazer marketing. Naquela época eu não conhecia o curso de Design Digital. Então eu decidi, como não tinha publicidade, eu queria fazer um técnico. Na época eu estudava numa escola que era uma e-tech, eu fiz colegial numa e-tech. E aí quando chegou no segundo ano, tava todo mundo nesse negócio. Ah, vou fazer técnico, vou fazer técnico, não sei o que. Aí eu comecei a procurar um que tivesse a ver comigo. E eu queria fazer publicidade, né? Essa época antes de eu entrar no técnico eu queria fazer publicidade. Aí eu entrei no técnico de Design Gráfico, que era o que tinha mais próximo com criação dentro da grade dos cursos disponíveis. E esse curso foi de graça, né? Eu fiz uma e-tech. E aí quando eu comecei a fazer Design Gráfico eu gostei muito. E eu falei, caramba, não quero fazer publicidade. Mas eu também não queria fazer Design Gráfico, porque eu desenho à mão, eu tenho algumas coisas, apesar de eu mostrar muito raramente pra vocês, porque hoje em dia eu já não desenho mais. Mas eu desenhava muito no técnico e eu gostava mais desse lado digital. Desde essa época dos blogs eu gostava mais da parte do digital. E aí eu descobri o curso de Design Digital em B. Eu olhei a grade, mais ou menos. Mas eu vou falar pra vocês que eu não sabia 100% onde eu tava me metendo. Eu dei sorte, porque eu gostei muito do meu curso. Mas eu acho que quando você entra na faculdade com 17, 18 anos, você não tem como ter noção total que você tá escolhendo a profissão da sua vida. E eu acho que coloca uma carga muito pesada, sabe? De você ter que escolher a sua profissão com essa idade. Ah, o que eu pensei foi o seguinte. Pô, eu tô entrando na faculdade com 17, eu vou terminar com 21. Se alguma coisa der errado, eu faço outra faculdade, eu faço outra coisa, eu ainda vou ser super nova. Então eu vou tentar fazer isso. Mas aí tinha um certo empecilho, que era o valor da faculdade. Eu me formei em Nenbi Morumbi, e ela não é exatamente uma faculdade barata. E na época eu realmente não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Por causa de coisa de 100, 200 reais na minha renda, eu não consegui pegar o ProUni. Eu tirei uma nota suficiente no Enem pra ter 100% de bolsa no ProUni. Mas por causa da minha renda, eu não consegui entrar no programa. Só que eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. E aí eu acabei optando pelo FIES na época. Hoje tá bem mais difícil pra vocês conseguirem o FIES. Enfim, por causa da crise no país, várias coisas. Muita verba do FIES foi cortada. E eu fiquei sabendo por um professor que, enfim, que a verba realmente não tá sendo passada pra várias faculdades. E que tem sido um caso meio complicado. Mas então, eu fiz a minha faculdade através do FIES. Eu financei 75% da minha faculdade. Eu não sei como estão as regras do FIES hoje. Mas na época que eu fechei meu contrato, eu fechei um contrato com 3,64% de juros ao ano. Eu teria o triplo dos anos que eu cursei pra pagar. Então eu tenho 12 anos pra pagar. Eu paguei 2 anos até agora. E o mais legal do FIES é que, quando eu fechei meu contrato, pelo menos a regra era que você tinha 18 meses depois de formado pra começar a pagar. Porque é quando eles entendem que você vai ter grana pra pagar. Então, o FIES foi a melhor coisa que eu fiz. Claro que eu gostaria de ter pegado pra uni. Mas como pra uni não foi possível, então assim, o FIES foi a melhor coisa que eu fiz. Eu saí com uma dívida bem grande da faculdade. Tipo, minha faculdade eu fiz com um carro. Sei lá, tô comparando com um carro. Mas uma puta viagem, sei lá. Mas de forma alguma eu me arrependo de ter feito meu curso. A faculdade, ela é muito mais do que um crescimento técnico. Ela é um crescimento como pessoa. Eu tive professores maravilhosos que influenciaram muito em como eu ia me desenvolver como pessoa e profissionalmente. A minha ética profissional, várias coisas. Realmente, eu aprendi na faculdade muito mais do que conceitos e ferramentas. E aí, falando sobre design digital. Todo mundo, assim... Olha, quando eu entrei na faculdade, eram duas salas, eu acho, de 60 alunos. Uma coisa assim. No final, a gente se informou por volta de 20. Essas duas salas se juntaram. Então, 120 alunos se transformaram em duas. Era porque o curso era puxado? Sim. Mas também era porque as pessoas entravam com uma ideia completamente diferente do que ia ser. Todo mundo achava que ia ficar só desenhando, ia aprender Photoshop, lustreta, não sei o que. Mas não é bem assim. Design vai muito além disso. Ainda tem uma grade muito legal, que muda, eu acho, a cada um ano e meio. Eu entrei bem na virada da grade. Eu peguei bem a grade nova. porque eles tentam sempre trazer previsões do que vai acontecer no mercado. Então, eu tive matérias de coisas que ainda nem estavam sendo aplicadas no mercado, mas que os professores entendiam que um dia a gente ia precisar usar. E, realmente, várias coisas que eu aprendi na faculdade, eu me formei em 2001... 2014... 2013... 2013... Nem parece que foi tão tempo. Foi 2013. E, assim, várias coisas que eu vi na faculdade durante esse período que eu cursei, que, na época, aparecia algo muito avançado, tão rolando hoje em dia. E eu falo, nossa, eu tive isso na faculdade. E é bem legal. Então, assim, na faculdade, eu aprendi desde o design, realmente, dessa parte de layout, né? De fazer site. E, assim, você não aprende 100%. Na faculdade, você vai aprender tudo muito geral e você escolhe o que você quer focar e corre atrás, né, gente? Porque, também, na faculdade, não vai te dar ali tudo mastigado. Você vai ter que correr bastante... E, aí, você... Eu tive mobile, desenvolvimento de aplicativo, mas, como eu também tive desenvolvimento de objetos físicos, a gente teve que aprender a programar algumas coisas, assim, de placa, que até era um menino no meu grupo que se dava melhor com isso, porque eu, particularmente, não era bem a minha praia. Tinha todo um trabalho teórico. Então, assim, o curso é muito completo. De um jeito que, assim, hoje eu trabalho com uma coisa, meus amigos trabalham com coisas totalmente diferentes, mas não é porque a gente não gostou do curso, mas é porque o curso abre um leque gigantesco pra você fazer o que você quiser na área de comunicação e arte. Então, é um curso bem completo. Eu tive aulas até de empreendedorismo, que é um pouco difícil ainda ter nas faculdades, mas que eu tinha um professor super visionário, que eu gosto dele até hoje. É uma pessoa que me inspira muito como profissional. E eu tive, realmente, professores ali muito interessados nos alunos. A dica principal que eu dou pra vocês sobre entrar na faculdade é se concentra em mostrar pros professores das matérias que você quer muito, que você se interessa muito, que você gosta daquilo. Eles, com certeza, vão te dar a maior força, vão te dar material pra isso. Pelo menos na minha faculdade era assim. Os professores eram muito proativos. Se você procurasse eles, eles iam ter o maior prazer e ficar horas conversando com você. Então, eu aprendi muito na faculdade, porque também eu nunca fui inimiga dos meus professores, sabe? Muita gente entra com aquela mentalidade do colegial ainda. Ah, professor é chato. Ah, professor não libera mais cedo pra ir pro bar. Ah, professor fica passando lista não sei o quê, blá blá blá. E, sabe, você tá ali na faculdade pra aprender. Claro que a faculdade é uma época super legal. Eu ia muito pra festa. Era a época que eu saia, tipo, sexta, sábado e domingo, sabe? Você não tava lá, bó. Eu trabalhava, estudava. E, assim, tinha muita coisa, além dos horários que eu tava na faculdade pra fazer. Mas aí você tem que tomar uma decisão na sua vida do que você vai focar, entendeu? Mas o curso de design digital vai te dar várias possibilidades. Aí eu vou falar pra vocês um pouco do que eu faço e do que os meus amigos estão fazendo hoje em dia pra vocês entenderem um pouco dessas possibilidades. Hoje eu trabalho na área de comunicação. Eu faço toda a comunicação de uma empresa, desde Preselize. Isso também é porque eu gosto de conteúdo, né? Como eu escrevo um blog e tudo mais. Mas eu também gosto de escrever. Então eu alinho os skills que eu tive na faculdade mais nessa parte do que eu gosto. Faço mídias sociais. Eu faço a interface entre agências de publicidade e de performance. Eu que aprovo peças, enfim. E aí, esse é mais ou menos o meu dia a dia. Eu gerencio a área de comunicação de uma empresa. Mas eu já trabalhei com planejamento de campanha criativa. Então apesar de eu não vir de um background de publicidade, eu acabei me envolvendo em publicidade. Eu já trabalhei numa agência e lá eu fazia toda... Eu era assistente de planejamento estratégico criativo. E lá eu aprendi com o meu chefe como estruturar toda uma campanha, do offline pro online, fazer tudo 360. Isso foi uma coisa que eu gostei bastante. É algo que eu sinto vontade de ter mais contato de novo na minha vida. Por outro lado, eu tenho amigos que trabalham em gráficas. Eu tenho amigos que fazem motion design. Que é toda essa parte de 3D, de animação 3D. Dessas coisas, vinhetas legais que a gente vê. Essa parte mais artística 3D mesmo que beira o real. Eu tenho uma amiga que foi pra eventos. Eu tenho amigos que se tornaram programadores. Tenho amigos que trabalham realmente na criação em agência. Fazendo banner, fazendo site, fazendo infográfico. Que é mais o que outras pessoas fazem que eu conheço. Tá aqui quebrando minha caixola. Muita gente foi pra marketing também. Muita gente trabalha nessa parte de agência de performance. Foi virar mídias sociais. Planejamento de mídias sociais. Então assim, você vê que são coisas diferentes. Um trabalha com eventos, outro trabalha com comunicação, outro com marketing. Porque assim, a faculdade deu um background tão forte pra gente. Que a gente pôde escolher a área que a gente queria se especializar. Então isso foi bem legal. É uma das partes que eu mais gostei no meu curso. Porque realmente ele deu muita possibilidade. Então é isso. É um pouco mais ou menos pra vocês entenderem como o curso funciona. Mas se você tiver qualquer tipo de dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. A grade vai mudando. Mas assim, uma coisa que serve pra qualquer curso que vocês forem escolher na vida de vocês. Se dedique. Se você tiver chance de não trabalhar, melhor ainda. Eu ia amar não ter que trabalhar durante a faculdade. Mas assim, é pra você não trabalhar, mas pra você dar 100% de você mesma na faculdade. Eu sinto falta disso. Algumas pessoas dizem que a faculdade não sai pra nada, não sei o que. Eu não concordo com isso. Eu sou uma pessoa que acha que a faculdade me mudou muito como pessoa. Formou muito o meu caráter profissional, a minha ética, enfim. E eu acho que valeu muito a pena sim. Se você tiver qualquer dúvida sobre o curso, sobre a minha profissão, pode deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Se você gostou do vídeo e ele foi útil, não esquece de deixar o seu joinha. E eu espero vê-lo mais vezes por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.